E aí gurizada, tudo certo com vocês? Tô aqui hoje trazendo mais uma moda Outro baile da Sera Espero que todos gostem Deixa seu like e se inscreve no canal E agora sim chega de papo e delegar Amigo, Adela abertou-se hoje e eu vou te contar De outro baile da Sera que eu enfrentei pra tocar Tinha morena bonita e o meu irmão tava lá Mas o caiteiro era eu e dessa vez não foi dançar Tinha caiteiro e genete, lançador de todo lá Prena bonita sobrava e eu firmei no compasso Meu irmão viu a morena e eu me quis apertar Mas o velho pai da moça resolveu denotecer Nem chegou a meia-noite, já cedei o remunesse Eu que tô com a baita exalto, eu me meti no reino Quebraram mais de dez bancos, brincaram mais de uma hora Meu irmão tava no pau e eu me mandei com a cora O bandango terminou por causa do meu irmão Que é o índio bagunceiro, desde os tempos do povo Eu peguei minha cordeira, me balei pra minha terra Mas nunca mais vou esquecer de descontar e nascer Eu peguei minha cordeira, me balei pra minha terra